Fala pessoal, tudo bom? Olha, chegou o meu segundo pedido da Jequiti, gente. Esse aqui tem o novo lançamento da Patrícia Bravanel, não, da Rebeca Bravanel, é isso. Antes de abrir aqui, se inscreva no canal, inscreva-se no like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, então é isso, se você gosta da Jequiti aí, vai ter sempre abertura de caixa aqui agora, lançamentos, resenhas. Gente, eu comprei bastante agora do Rebeca Bravanel, até porque eu comprei apenas 5 do Gi Antonella Intense e vendeu tudo muito rápido, e teve gente que ficou sem, então esse aqui eu peguei mais. Gente, estou gostando muito da Jequiti, que ganha muito brinde. Olha para vocês verem, vem a Colônia, Rebeca Bravanel Encanto e o Man Virtus. Os dois foi brinde, tá? Aí ganhei também Amor, mais Amor, Flor de Amora, que é o Body Splash. O primeiro Body Splash eu adorei, vamos ver esse aqui. Gente, ele só está pingando, só sai bastante. Esse aqui tem um aspecto meio que atalcadinho, sabe? Um floral atalcadinho, levemente adocicado, só que com um azidinho junto de Amora. Gente, é gostoso, viu? Parabéns aqui pelos Body Splash, estou gostando muito. Esse aqui foi brinde também. Gente, daí eu consegui pegar um Carlinhos Maia perfume. Gente, tem que falar que eu entrei no Face, eu fiquei horrorizado, porque detonando, mas detonando mesmo o perfume por causa do Carlinhos Maia. Eu tenho que falar que eu não conheço, nem sei quem é Carlinhos Maia, tá, gente? Conheço por nome, olha aí lá. Mas, sinceramente, eu não vou detonar um perfume por causa de uma pessoa, né? Vamos conhecer, porque eu estou muito curioso de conhecer esse aqui. Olha, gente, o frasco dele. Eu não consegui pegar o feminino, tá, gente? Consegui pegar o masculino, infelizmente. Esse Body Splash está isolando muito aqui. Gente, olha, o que eu estou sentindo aqui é muito UD. Não sei se tem UD, depois eu vou ver na pirâmide dele. É muito UD. Então, se você não gosta de UD aí, pode ser que você não curta ele. Agora, se você gosta de UD, gosta do Sencial UD, gosta desses perfumes que tem UD, principalmente, você vai gostar dele, porque, olha... Carregadinho UD. Olha, gente, vou falar minhas primeiras opções aqui. Ele tem muito UD, porém, para mim, ele não é aquele carregado, aquele pesadão do UD igual a Natura. Eu diria que se o Boticário lançasse um Zahad carregado no UD, tá? Se eu não me engano, o Zahad tem UD, porém, é muito levinho, que você nem sente. Eu não sinto lá. Mas se fosse o Zahad, que a estrela principal fosse o UD, com certeza seria esse perfume aqui. É bom, hein? Para quem gosta de UD, é bom. Depois eu falo mais sobre ele, certo? Quem quiser resenha, eu faço resenha depois também. Agora que já passou, né? Gente, daí, ó, ganhei mais um Patrícia Abravanel, que vai ser lançamento do próximo ciclo, tá? Esse aqui eu ganhei também, que é igual a esse aqui, ó. Eu tenho que fazer a resenha dele também, que eu estou devendo. Aí, gente, a estrela principal do ciclo é esse aqui, ó, Rebeca Abravanel Radiante. Esse aqui, ó, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Esse aqui eu peguei oito, então, caso você queira comprar, tá? Entra em contato comigo, então, que eu vou fazer igual o... Como que eu fiz do G8 Tanela Intense, que acabou rapidinho. Então, se você quer, eu vou vender ele bem mais barato, naquele esqueminha lá que eu estou fazendo agora. Então, fale comigo antes que acabe. Gente, que frasco é esse? Que enorme! Olha isso! Olha o trabalho dele aqui embaixo, aqui, gente. Que lindo o trabalho. Vamos ver. Não vou reclamar a tampinha, porque a tampinha é bem boa. Gente, ela tem uma saída cítrica, tá? Porém, é uma saída cítrica não ardida, bem levinha e gostosa. E dá pra ver que o corpo dela é um floral branco. Gente, sinceramente, essa é uma colônia assinatura. E olha esse aqui, fechou bonitinho, rapidinho. É uma colônia floral, branco, bem frutado, tá? Assinatura, com certeza. Pra dias, pra você usar em dias quentes aí. Perfeito, certo? Então, logo mais, eu trago a resenha dele pra vocês. Gostei muito. Não é diferente do ano, tá, gente? Ela é bem comercial. Gostei muito. O frasco é uma belezura só, né? E fora ele, gente, vai ser lançado também o Portiole Carbo Fiber. Gente, esse aqui eu só peguei um, porque eu não vendo, geralmente, perfumes masculinos. Ó, o frasquinho, pra mim, é bem simples, porém, é bem bonitinho, tá? Vamos ver se eu consigo sentir já, né? Tantas colônia aqui, ó. Gente, esse carlinho esmaique é bom, hein? Pra quem gosta de UD, bom. E também pra quem gosta aí do UD, da Natura, o feminino, pode usar esse aqui, ó. Com certeza vai gostar também. Eu achei ele... Eu achei ele super unissexy, tá? Isso que tem limão, pimenta preta. Chegar deu um pouquinho no nariz. Fulgério fresco, bem gostoso. Mas, bem mais mesmice aí. Tipo, eu tenho 50 perfumes já, que lembra ele na saída, pelo menos. Pra mim, ele vai na vibe dos Rumo, da Eudora, do Main, do Boticário. É gostoso, o fulgério bem fresco, bem gostoso. Depois tá com a resenha dele, então. A gente tem uma sacolinha, revistinha. Revistinha, graças a Deus, né? E mais um soquete de... Gente, eu não tô conseguindo marcar tudo isso aqui. Tem muito. Mas vou mandar. Quem sabe eu vou lá no Roda Roda. Que demais! E vem uma mostrinha do Luca, Luca, bed. Certo, gente? Então, esse aqui é o meu pedido da Jequitinho. Gostei muito do Jequitinho. Parabéns. Bem gostoso de portiolho. Bem fresquinho, tá? Progério bem fresco. Rebeca Bravanel, floral, frutado, bem comercial, bem dia-a-dia, bem gostoso. Carlinhos Maia, UD, muito presente pra quem gosta de UD. Com certeza vai adorar ele. E o Body Special, eu adorei o Body Special. Tem um toquinho meio que atalcadinho assim. Adorei. Então é isso, gostei de tudo. Jequitinho, parabéns. E não esqueça, quem quiser comprar o Rebeca Bravanel, então, ó, me chame. Então, vou deixar meu contato, me chame. Porque tem pouquinhos pra vender, certo? Vai vender rapidinho, igual o Gia Antonella Intenso. Porque foi assim, ó, gente, ó. É sério. Então me chame e compre o seu, certo? Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me saiu no Instagram, cheque no box de informação. É Silcio Santos, Underline Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.